Olha o meu placar, ó, 3 barra 18. Tô foda, hein? Comecei a gravar, né? Eu tô de 18 barra 3, Bob. Comecei a gravar que eu acho que o peta vai sair. Fora a minha espinha que chegaram, né? Quem será que vai chegar? A Alexandra falou que tá esperando só a gente terminar. Quem? Eu não sei se eu vou poder jogar com vocês, porque eu vou ter que treinar. Minus minutes, vão pra onde? Vamos ver. Se tivesse 10 pessoas, eu falaria de jogar um do PVP, um contra o outro. Isso é legal. Não teria problema, uma perturbação, né? Vem, 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 vem. Vem pianta, vem pianta. Vem pianta, vem pianta. Vem pianta, vem pianta. Cadê a mulher? Vem moleque. Vem cá. Poxa. Fugiu. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou pular nela. Vou apagar. Não batei nela. Gravei, penta. Gravei. Eu gravei. Dá uma oi, pessoal, com o peta. Pô, ninguém deu aula com o peta. Fiquei no vácuo. Tá botando Skype, pô. Tá gravando, tá gravando Skype também. Aí! Ninguém me esperou. Pô, tu viu que dificuldade? Todo mundo fugindo de mim, hein? Poxa. Ai, que legal, gravou.